Música Tipo shake no bagulho, quero ver peitar o chefinho Tipo shake no bagulho, quero ver peitar o chefinho Taca pica nessa novinha, taca pica nessa novinha Taca pica nessa novinha, taca pica, taca pica Taca, taca Não perde, não perde, não perde a linha, não perde a linha Chama Geraldo Bond e taca pica nessa novinha Chama Geraldo Bond e taca pica nessa novinha Joga ela na parede e chama tua quadrilha Chama Geraldo Bond pra rolar a putaria Taca pica, taca pica, taca pica nessa novinha É nessa mesmo Taca pica, taca pica, taca pica nessa novinha Taca pica, taca pica, taca pica nessa novinha Tipo shake no bagulho, quero ver peitar o chefinho Tipo shake no bagulho, quero ver peitar o chefinho Não perde, não perde, não perde a linha, não perde a linha Já uma geral do bonde, tá capicando essa novinha Já uma geral do bonde, tá capicando essa novinha Joga ela na parede e chama tua quadrilha Chama geral do bonde pra rolar a putaria Tá capica, tá capica, tá capica nessa novinha É nessa mesmo Tá capica, tá capica, tá capica nessa novinha Tá capica, tá capica, tá capica nessa novinha